Hoje, nós iremos tentar ver o que acontece se chegarmos na velocidade da luz no Space Flight Simulator. Será que um foguete é capaz de chegar nessa velocidade no jogo? Mesmo usando o combustível infinito, chegar à velocidade da luz iria demorar semanas ou até meses de aceleração com um foguete normal. Então teremos que utilizar a modificação de peças do jogo, apelidada de Blueprint Edit pelos jogadores. Neste foguete, aumentei o tamanho e potência do motor em 100 vezes. Caso ainda não saiba como fazer isso, você pode aprender neste vídeo sugerido no card aqui em cima. Vamos lançar o foguete e ver o que acontece. Quase esqueci! Teremos que utilizar o sheet de combustível infinito para facilitar um pouco a nossa missão. A aceleração é muito alta, mas pelos meus cálculos, a espera seria de mais de 20 horas na vida real até chegarmos à velocidade da luz no jogo. Vou ter que aumentar ainda mais a potência do motor. Vou deixar o multiplicador de potência em 10.000. Agora tentaremos mais uma vez. Pelos cálculos que fiz, demoraria cerca de 12 minutos até alcançarmos a velocidade da luz, que é cerca de 300 milhões de metros por segundo. Se fôssemos tentar fazer isso sem nenhuma modificação de peça, a aceleração iria demorar mais de 3 meses até chegarmos a essa velocidade. Sei que 12 minutos ainda é bastante tempo, por isso vou acelerar o vídeo para não demorar tanto para você. Tchau! Tchau! Já estamos em 1 terço da velocidade da luz, 100 milhões de metros por segundo. 1 terço da velocidade da luz, 100 milhões de metros por segundo. Agora estamos passando de 200 milhões de metros por segundo. Logo chegaremos a 300 milhões. Chegamos à velocidade da luz e até passamos um pouquinho. Na vida real, é impossível chegar a essa velocidade, pois nos cálculos, a força necessária para chegar a 300 milhões de metros por segundo é infinita. Concluímos que no jogo podemos passar da velocidade da luz e não acontece nada com o nosso foguete. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!